Olá, estamos aqui com a Cássia Coimbra do Senac São Paulo e nós vamos falar sobre protagonismo na gestão e na aprendizagem. Eu sou Wagner Cassimiro e este é o Expresso 3. Tudo bem, Cássia? Tudo bem, Wagner? Primeira pergunta, como é que o líder pode incentivar a autonomia e o protagonismo da sua equipe? Ah, esse é um trabalho muito interessante para o líder fazer. O líder pode estimular o protagonismo observando que na sua equipe há diversos talentos e que a soma desses talentos individuais pode contribuir para um coletivo muito bacana e um coletivo que progrida. Como é que ele pode fazer isso na prática? Primeiro, ele tem que ter uma segurança de fazer isso, trabalhar com a verdade, ouvir os seus liderados, estar conectado, olho no olho e muito claro aonde e o que ele pretende que as pessoas façam e onde as pessoas devem chegar. Existe alguma dica, alguma orientação de perguntas que esse líder pode fazer? Claro, ele deve sempre colocar para os seus liderados se o que ele está pedindo está claro e faz sentido para o seu liderado e qual o tempo que ele precisa para atingir a meta proposta e o que ele, enquanto líder, pode fazer para facilitar este acesso, onde o foco vai ser o resultado. E como é que fica a relação do indivíduo e do grupo, a conjugação do eu e do nós? Olha, essa é uma boa pergunta. Na verdade, dentro do protagonismo, a gente sempre estimula que a conjugação seja na terceira pessoa. Nós acertamos, nós não acertamos tanto e nós conseguimos fazer diferente. E quando é que entra o eu, por exemplo? O eu, cada um tem a sua competência individual. E para que uma equipe dê certo e avance, necessariamente esses eu, ou seja, a individualidade, deve ser aproveitada num coletivo muito mais interessante e muito mais rentável. Cássia, como é que a gente pode retroalimentar esse processo para que ele constantemente seja aprimorado? Eu entendo e procuro praticar isso, é sempre alinhar com as pessoas as questões que envolveram uma determinada ação, ou seja, um objetivo proposto. A partir daí, a gente consegue observar quais foram as peças fundamentais para a realização desta ação e, com isso, trazer todo o grupo próximo para que, no próximo objetivo, a gente consiga avançar daquele ponto que a gente chegou. Cássia, onde eu posso buscar mais informações sobre isso? Ah, é um prazer te informar. Você pode procurar no site do Senac, no e-book do Líder Mediador. A gente terá algumas práticas já consolidadas e alguns cursos prontos para te oferecer. Ok, muito obrigado. Eu é que agradeço.